Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês na sessão Passando a Limpo. Essa semana eu estive presente na Sine 2016 e tive o grande prazer de entrevistar a Evelyn, que é gerente de vendas LFP da Epson. Isso mesmo, gerente de vendas da Epson. Pra você que não sabe o que é LFP, significa impressoras de grandes formatos. E aí eu tive o prazer de entrevistá-la e fiz a seguinte pergunta. É, Evelyn, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão pensar nos pequenos? Ou seja, impressora 4, impressora 3, pra que a gente tenha realmente uma cabeça de impressão pra usar tinta sublimática da Epson original, né, e que tenha perfil de cores. É muito importante que a gente tenha o perfil de cores, uma cabeça de impressão apropriada pra tinta sublimática. Porque hoje nós utilizamos as impressoras da Epson, como L220, L365, L375, L1300. E aí a gente acaba utilizando tinta paralela também. E aí a gente sabe que se ficar 1, 2, 3 dias sem imprimir, já começa a entupir a cabeça de impressão. Aí ela respondeu que vai ser lançada uma impressora em breve. E deu essa entrevista em primeira mão para a comunidade web. Eu disse pra você, meu filho, em primeira mão pra vocês aí. E assim que for lançada essa impressora, vai mudar totalmente o mercado de sublimação no Brasil. Tanto pra nós, como pequenos formatos, que vai melhorar bastante. E assim como já tem pros grandes formatos, tá certo? Eu acho que no momento, o pequeno formato vai tomar conta, com certeza, dos grandes formatos. Certo? E aí, você quer saber mesmo o que ela falou na entrevista? Então primeiro, solta a vinheta aí! Muito bem, pessoal. Quero bater um bate-papo aqui com eles, fazer a seguinte pergunta que todos vocês sempre me fazem. Por que que não tem uma impressora sublimática no mercado da marca da Epson, com a cabeça de impressão, que suporte uma tinta sublimática, e que a gente possa deixar aí 5, 10, 15 dias sem impressão? Por que que ainda não tem esse tipo de impressora no mercado, Epson? Então, Alex, eu acho que todo mundo que tá nos assistindo sabe que Epson tem as impressoras EcoTank, que são impressoras que Epson trouxe pro mercado de impressão de documentos, pra que a impressão ficasse mais econômica, pra que os nossos clientes não dependessem mais de comprar um cartucho com altos de impressão, Ela fez essa impressora com um tanquinho, que você põe a tinta recarregada. Certo. Então, a gente pode falar que a impressora tá praticamente pronta pra tinta sublimática. Vocês concordam? Ó, e primeira mão pra vocês aí da comunidade web, no canal, pra vocês que participam do curso, em breve vai lançar aí uma impressora sublimática da Epson e com a tinta sublimática também. Exato. Então, a gente já tem um produto, né, que tá pronto. É óbvio que ele vem com uma cabeça de impressão diferenciada quando for pra sublimação, não vai ser o mesmo produto, mas a estrutura tá pronta. A Epson não lançou até o momento, existe uma patente internacional que não é que proíbe, ela acaba restringindo a entrada de novos fabricantes, né, nesse mercado, que alguém patenteou essa aplicação de impressão A4 em sublimação. Certo. Mas a notícia boa é que a patente expirou. Então, a gente já tá livre pra lançar o produto, nós já temos um sistema gigante, com o formato A4, com o formato A3, e até o final desse ano, no máximo início do próximo, de 2017, a Epson vai lançar o produto de sublimação, com tinta original, com garantia de mínimo um ano, com programa de extensão de garantia, pra que o produto seja bem satisfeito com o produto, que ele possa ter um produto altamente durado, que não seja uma máquina descartável, porque a gente não sabe que vai ser adaptações, hoje a gente só sofre muito com isso, né, depois de seis meses de descartamento, e a ideia é trazer um produto bem robusto pros nossos clientes. Certo. É, Vili, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acabei não passando pra ela, mas, quem sabe, se ela não souber, pode passar essa resposta pra gente depois. A gente tem um grande problema em relação à tinta sublimática, ou mesmo que seja corante, pigmentada, com qualquer impressora desktop, né, de pequeno corte, e de várias marcas. Hoje a gente tá tentando conscientizar as pessoas pra que tenham perfil de cores. As impressoras em grandes formatos já vem com rip, perfil de cores, vocês estão pensando nisso também pro pequeno, pra ter o perfil de cores? O que faz muita diferença. Estamos pensando sim, que a gente sabe que é importante, é uma aplicação bem diferenciada, com materiais diferenciados até em cerâmica, e os da campo é fico correto sim. Ah, legal. Primeira mão pra vocês aí, pessoal. É a solução. Ah, legal. É a solução, assim. Bacana, Vili, eu acho que vocês estão sendo pioneiros nessa parte, né, como foram aí com o EcoTank, acredito que o Duque Income deve ter investido bastante com o mercado de vocês, né, E aí vocês pensaram no pequeno e colocaram esse book de fábrica, né? Muito obrigado aí pela atenção. Obrigada e obrigada a todo mundo também. Então em breve aí, pessoal, eu vou cobrar eles, hein? Obrigado mesmo, valeu, André. Obrigado. Obrigado. Obrigado.